Eu quero ir além do permitido Eu quero provar o proibido Só vou entortar o que é quadrado Até destravar o que é travado Com coragem, super mulher, eu bem sei Navegando contra a maré, irei Pra apontar um super amor, é ser Pode ser que esteja você E aí, meu olhar de raio-x Pode ver seu coração Como ele está pra tentão Sou livre e solto Esperando a super mulher livre e soltar Super mulher sou eu e é Eu quero ir além do permitido Eu quero provar o proibido Só vou entortar o que é quadrado Até destravar o que é travado Com coragem, super mulher, eu bem sei Navegando contra a maré, irei Encontrar um super amor Pode ser que seja você E aí, vou poder me revelar Vejo só meu coração O meu disfarce me deixou Livre e soltar Procurando um super amor Livre e soltar Super mulher sou eu e é Livre e soltar Procurando um super amor Livre e soltar Super mulher sou eu e é Eu quero ir além do permitido Nem ler qual perf檢em Eu só vou ir além do permitido Isso vai ter que seja eu e é Eu quero ir além do permitido Agora reconstructir Procurando um super amor Livre e soltar Eu vou poder ir além do permitido Com coragem qual perfis Porque eu acho que é welcoming E aí, vou poder ir além do permitido Depois visibilizar Ou seja eu e é Ou seja eu e é Que vir além do permitido Credido Superamor!